Minha presidente Irassema, demais pares, deputados e deputadas, internautas, telespectadores da Cumprida TV Assembleia, nosso mais cordial, bom dia. Só para pedir atenção, por gentileza, a indignação de muitos agentes penitenciários do Estado do Maranhão, que trabalham no sistema prisional, do assassinato de um agente prisional, no último ano de semana, na cidade de Itapeacuru, Mirim, e algumas reclamações e evidicações. Já trouxemos à tribuna desta casa, e que ainda persiste na falta de atenção a esses agentes. Indenização às famílias e servidores mortos em razões ligadas ao sistema prisional, desde a criação da civilidade de dados seletivos, já são mais de 8 servidores mortos ligados ao sistema prisional. Aumento salarial e equiparados efetivos. Não tem direito de portar arma, mesmo na condição temporária. Legalidade da função para os auxiliares e agentes exerce a mesma função do policial penal. Mais de 90% dos servidores não têm identificação e somos abordados pela Polícia Militar sem ter um respaldo jurídico. Não recebem salubridade. Todos os anos são obrigados a prestar em conta do fadamento, são obrigados a trabalhar debaixo de chuva, debaixo de chuva e sem nenhum equipamento de proteção. Existem outras situações, nós já estamos, inclusive, solicitando uma reunião para tratar com o governo do estado sobre a situação do sistema prisional no estado do Maranhão. Então, recebem aqui nossa solidariedade, nosso apoio a todos os servidores do sistema prisional. Sejam eles efetivos, sejam eles contratados, seletivados a todos, o nosso respeito. Senhor presidente, recebemos algumas denúncias com relação a salários atrasados na Secretaria de Saúde, ligado também à MC. Já trouxemos várias denúncias aqui a esta casa, ao Hospital da Ilha, vários outros hospitais. E recebemos aqui uma carta de paralisação das atividades do hospital Presidente Vargas, prevista para amanhã. Já solicitamos esclarecimento ao governo do estado, Secretaria de Saúde, bem como também no IC, com relação a salários atrasados e outras reivindicações dos servidores da área de saúde, profissionais da saúde no estado do Maranhão. Terceiro assunto, no final de semana, o Tenente Marcos, da Polícia Militar, fez um salvamento de uma vítima de afogamento do Rio Munim, na cidade de Cachoeira Grande. Então, nosso respeito à Polícia Militar e, principalmente, o reconhecimento a esse policial, a esse oficial, ao Tenente Marcos, por esse ato de bravura e esse salvamento. Estava nas proximidades, meio esvardado, entrou na água para fazer um salvamento. Parabéns à Polícia Militar e todos os policiais da Polícia Militar e Bombeiro do Estado do Maranhão. Por último, solicitamos ao governo do estado do Maranhão a nomeação de mais de 200 novos policiais, tendo em vista que dos 600 que foram nomeados, temos aí aproximadamente 200 faltosos. Então, precisamos completar essa lista para começar a iniciar o curso de nivelamento. Então, de 600 nomeados inicialmente, aproximadamente 200 faltaram. Estamos solicitando ao governo do estado para que possa repor a lista com aproximadamente 200 novos policiais. E que possam contemplar os policiais que já fizeram o curso de formação, principalmente os subjuntos de 2012. Já fizeram o curso de formação em 2018. Só falta o curso de nivelamento. E eles não foram lembrados. Nós temos 140 subjuntos de 2012, que já realizaram o curso de formação em 2018 e não foram lembrados. Então, contar com a sensibilidade do governador Carlos Mandão, do secretário doutor Maurício, do coronel Paulo, da CEGEP, que agora é a SEAD, para que possa dar atenção a esses candidatos que já conquistaram, já ganharam a justiça, a possibilidade de concluir o curso de formação. Nós temos 140 que já fizeram, inclusive, o curso de formação em 2018. Estou recebendo aqui no gabinete de hoje vários aprovados na Polícia Militar que estão subjuntos. Então, atenção à lista de reposição. Estamos solicitando mais de 200. E que possa contemplar também, não é só chamar os subjuntos, subjuntos, mas que possa contemplar também os subjuntos 2018 e 2017. Fizeram o curso de formação em 2018, bem como também os oficiais da área de saúde, médicos, dentistas, psicólogos, que não foram contemplados nessa lista. Então, a nossa luta pela nomeação. Polícia Militar, Polícia Civil, AGED e PREV, SEAD, que ativa SEGEP, PROCON, DETRAN, UEMA, Assembleia Legislativa, enfim, todos aprovados em concurso no Estado do Maranhão. Nossa luta permanece. A nomeação de todos, já.